Música Bom, boa tarde, eu sou o Pedro, sou formado em Reluções Internacionais pelo Anosinos, fui aluno do professor Bruno e fui colega do Augusto para se apresentar. Então, meu nome é Augusto, eu sou formado em Reluções Internacionais também, fui aluno do professor Bruno e a fala vai ser um pouco sobre a participação de Israel na guerra da Síria. Bom, para entender o conflito na Síria é necessário entender o que levou a situação de conflito. Esse conflito, ele não começou do dia para a noite, não foi um dia aleatório onde várias pessoas foram para a rua pedindo a queda do Assad. O atual presidente ditador da Síria, o Bachar al-Assad, ele assumiu o poder em 2000, quando o pai dele faleceu. Então, é quase que uma sucessão dinástica na Síria. Só que, como o Bachar, ele estudou na Inglaterra, ele é formado em oftalmologia, ele veio com toda uma criação fora da Síria, a população e uma parte do governo acreditavam que ele ia trazer uma série de mudanças para o regime sírio, para o regime do Partido Bahá e para a Síria como um todo. Tanto que ele inicia um projeto de liberalização da economia, ele abre inúmeros setores para o capital privado, principalmente internacional, como petróleo e gás, agricultura, entre outros setores. Só que, mesmo com essa abertura, a correlação de forças dentro da Síria não mudou. Na Síria, por exemplo, quem faz a base da pirâmide é a população sunita, empobrecida, que vive ou nas periferias das grandes cidades e também na região do campo, e mais nas regiões próximas ao vale do rio Elfrapes, que vive muito da agricultura. Aí nós temos depois, lá na ponta da pirâmide, aqueles que têm acesso aos principais cargos-chave dentro do governo e na economia. Temos as minorias alauíta, que é o secto do qual vem o Bachar e a família dele. Nós temos também minorias cristãs e, logo em seguida, nós temos aqueles sunitas urbanos, aquelas burguesias da cidade de Alepo e Damasco, que compraram a ideia do Partido Baat quando o pai dele dava o golpe em 73, porque o Partido Baat assumiu o poder em 63. Em 1970, o pai do Assad dava um golpe dentro dessa estrutura política. Aí essa parte da burguesia sunita apoia o pai do Assad. E, logo em seguida, nós temos, sendo extremamente marginalizados, tanto pelo governo do Partido Baat quanto pelos governos anteriores, o governo independente quando a Síria se torna independente em 46, a ocupação francesa durante o entreguerras e, mais anteriormente, durante o período da ocupação otomana, temos os kurdos, que têm poucas, dá para dizer, quase que nenhuma possibilidade de ascender na pirâmide social Síria, mesmo com o do Bachar assume, e que vai acabar sendo um ator importante no conflito depois. Acho que dá para passar. Então, com a Primavera Árabe, essa população mais jovem, que estava saindo das universidades, muitas delas com formação no exterior, voltavam ao país e viam que o país continuava igual, o poder na mão de poucos, os principais cargos econômicos, políticos, também estavam na mão de poucas pessoas que normalmente tinham ligações com o governo, até familiares. Para você ter uma ideia, o homem mais rico da Síria é primo materno em primeiro grau do Bachar Al-Assad. É dono da única empresa de telefonia que concorre com a empresa de telefonia francesa na Síria, para você ter uma ideia. Ou seja, a Síria tem uma sociedade capitalista, mas que todo esse poder financeiro e político está na mão de poucas pessoas com ligação familiar a quem governa de fato o país. Aí, com isso, a população se inspirando, no exemplo egípcio principalmente, vai às ruas demandando, num primeiro momento, mudanças, maior possibilidade para as pessoas entrarem de maneira efetiva dentro da economia, dentro da política do país. Só que o governo começa a reprimir esses protestos e, conforme vai reprimindo com cada vez mais força, a população começa, então, a pedir a queda do governo Assad. Para eu ter uma ideia, em protestos simples, até que tinham cidades de Holmes e Rama, o governador da província nem chegava a mandar as forças policiais a dispersão-protesto. Mandava direto o exército, o exército usava munição letal, sem menor preparo. E, com o tempo, pessoas que foram perdendo parentes, até alguns soldados que, ao participar da repressão, viam que isso não era interessante. Não fazia sentido abrir fogo contra pessoas que, em 10 anos, estavam pedindo de maneira pacífica, pedindo mudanças no governo de maneira pacífica. E, com isso, alguns desses manifestantes começam a se organizar em alguns grupos armados. Um dos primeiros é o exército líquido da Síria, o Free Syrian Army, que é composto majoritariamente por ex-oficiais e ex-soldados do exército que acabam desertando, porque não concordavam com essa política de repressão. E quero destacar que, inicialmente, esses grupos eram seculares. Mais tarde, no ano de 2012, 2013, que vai ter aquele fenômeno de irradização dos principais grupos contrários ao governo sírio. Então, pode dar pra passar? Bem, a guerra civil síria, a apresentação está dividida em algumas fases. Essa primeira fase é a fase de insurgência. No qual esses grupos, inicialmente grupos de autodefesa, por exemplo, o Piquet, um bairro, que se organizava, pegava em armas para repelir o governo, começava a assaltar comboios governamentais, roubar bases governamentais, para conseguir munição e equipamento militar, para poder manter as forças governamentais fora dos limites, do bairro, da sua aldeia, da sua cidade. Só que, o que acontece? Alguns países da região enxergam esses grupos fazendo frente ao governo e começam a enviar armamento e dinheiro. Isso acaba também dividindo a oposição, a oposição porque vai acontecer de que os grupos, ainda que tenham em tese pautas contra o governo, eles vão acabar recebendo, tomando como pauta principal, a pauta do país que doa esse dinheiro ciclamento militar. Também nesse período, o bacharel Alassage, ele entende que a melhor maneira de minimizar a pressão internacional sobre o governo dele era criando a imagem de que o sistema internacional teria que escolher entre ou um governo secular, como o dele, ou uma oposição fundamentalista religiosa. Só que o que ele faz? Ele libera das prisões uma quantidade absurda de pessoas que estavam presas, muitas até antes de todo o período de protestos, 2010 e 2011, e as pessoas, algumas delas já estavam radicalizadas. Ou seja, ele libera esses jihadistas das prisões, esses jihadistas vão para esses grupos de oposição e vão acabar cooptando muitos desses grupos a ter uma retórica mais jihadista. Aí, os países da região, a Turquia, a Aérea Saudita, para citar alguns, também se aproveitam dessa situação, dessa jihadização, desses grupos, e começam a colocar, além de armas e dinheiro, mercenários, soldados dos seus países ou dos países empobrecidos que tenham uma idealização jihadista para lutar na Síria. Para você ter uma ideia, a Aérea Saudita, ela praticamente esvazia as prisões dela, colocando para esses prisioneiros duas opções. Ou com... como eu posso colocar? Ou eles cumpriam as suas penas lutando na Síria, por esses grupos, jihadistas, ou eles enfrentavam a pena máxima no seu país de origem, a Aérea Saudita, que normalmente, dependendo do crime, ou era a morte ou a mutilação. Então, começa já, durante o final de 2012, começa a ter um grande fluxo de estrangeiros lutar no conflito por esses grupos, que vai acabar atingindo um auge em 2003, 2014. essa primeira fase da Guerra Civil Síria, ela termina com o início da Batalha por Alepo, que é a principal cidade síria, e vai acabar se tornando um dos símbolos do conflito. O fato da oposição estar dividida, cada grupo agindo mais sobre os objetivos do seu doador do que nos seus próprios objetivos, vai acabar dividindo a oposição, mas também vai pressionar o auge em diversas regiões. quando os protestos se iniciam, eles se iniciam nas principais cidades e no centro do país. Mas, nesse período, começam a surgir grupos opositores em praticamente todo o país. Isso vai colocar a capacidade do governo síria, das suas armadas sírias, em reagir a isso quase que no limite. Pode passar? Então, entre agosto de 2012 até a intervenção russa em 2015, o conflito, ele passa de um conflito de guerrilha para um conflito convencional. Ou seja, esses grupos opositores já se estruturam de maneira de agir dadas e vidas de oporções como mini-exércitos, onde cada um tem um autocomando, toda uma infraestrutura de comando assentada sob a região territorial que eles estão encontrando. Nesse período, tivemos também a consolidação dos principais dos grupos rebeldes, ou seja, você inicia o conflito com vários grupos opositores e, nesse momento aqui, você já começa a ter dois, três grandes grupos que vão monopolizar a oposição ao governo sírio. Nesse período, o exército sírio, o governo sírio como um todo, tanto civil como militar, chega quase a um ponto de colapso. Porque, o que acontece? Ele perde muito rápido grandes somas de território, logo ele perde a população que vive em 60, que passa a viver governada por esses grupos opositores, e aí ele perde tanto fonte de financiamento de impostos e também os impostos para passar para os pontos de controle e outros tipos de extorsão que os oficiais do governo sírio também vão fazer, onde o principal símbolo desse período é quando o governo sírio perde toda uma província de Ídia, que fica no norte do país, faz fronteira com a Turquia, o governo perdeu essa província inteira em menos de um mês, então ele é um símbolo desse período de decadência das Forças Armadas Sírias. Nesse momento parecia, não quase certo, mas as chances do governo sírio poder sobreviver nesse momento, nesse período de tempo, em 2014, era muito pequeno. Tanto que nesse momento também surge o Estado Islâmico, o Daesh, que também tira do governo grandes somas de território e também vai acabar entrando em conflito com os grupos jihadistas no conflito, ou seja, o Daesh vai ser um fator que vai alterar muito o conflito, porque vai sopor a praticamente todo mundo, e com isso vai também colocar mais pressão sobre o governo sírio que já estava debilitado. Nesse momento, dá para perceber também a influência do Irã em apoiar o governo sírio, desde o início dos protestos já tinha uma influência iraniana a favor do governo Assad, só que quando a guerra civil explode nesse momento, quem vai manter as Forças Armadas Sírias de pé funcionando, seja enviando munição, armamento, até homens para lutar, vai ser o Irã, sendo que o principal ministro pró-iraniano que vai lutar ao lado do governo sírio é o próprio Resmão Lá de Ibanez, que junto com oficiais regulares iranianos que vão instalar inicialmente para treinar as Forças Sírias, vai acabar sendo a espinha dorsal das Forças Armadas Sírias e das milícias pró-Assad. E até intervenção em 2015 é quem vai praticamente manter o governo Assad de pé. Não sei se o professor Bruno ou o Augusto. Tá. Então, nesse momento, o exército sírio dependia, além das forças iranianas ou pró-iranianas, de um pequeno apunhado de divisões leais ao governo Assad. Essas tropas são tropas ligadas ao governo Assad, principalmente por insektagem, unidades militares compostas principalmente por alauítas, que é o secto do qual vem a família Assad, ou por membros das minorias cristã e uma parte da minoria adrusa que também vivem no país. E as principais unidades governamentais são a própria Guarda Republicana, que é a força pretoriana do governo Assad. Eles, em tese, ficam a única tropa convencional que pode ficar dentro da capital da Massa. E eles foram criados para proteger diretamente a família Assad e alguns dos principais nomes do governo. Eles têm um melhor equipamento disponível. Quando o governo sírio, na década de 80, comprou o equipamento russo, que na época era de última geração, os primeiros a receberem esse equipamento foram a Guarda Republicana. Depois tem a 4ª divisão blindada, que é armada com equipamento muito similar à Guarda Republicana. Dentro do exército sírio, tirando a Guarda Republicana, a divisão que tem o melhor treinamento, o melhor pagamento, é a 4ª divisão, que também é composta principalmente por soldados alauítas, ou seja, os oficiais são alauítas e os praças podem ser sunitas ou membros de outras comunidades sírias. Mas, tanto na 4ª divisão blindada quanto na Guarda Republicana, os oficiais na sua maioria são alauítas. Temos uma outra divisão, que é as Forças Tigre, que foi uma unidade militar criada no meio da Guerra Civil Síria, que eles têm a função de ser quase bombeiros apagando incêndios em diversas regiões do país. Ela é composta em tese por soldados de todas as diferentes comunidades e ela recebeu nos últimos anos, principalmente depois da intervenção russa, muito equipamento russo. Então, ela vai acabar tendo uma importância maior ao longo do conflito, porque, ao contrário da 4ª divisão e da Guarda Republicana, eles vão operar como unidade coesa. Porque, como o exército estava muito fragmentado, a 4ª divisão e a Guarda Republicana não conseguiam agir de maneira conjunta, assim, a unidade inteira. Alguns oficiais dão unidade de um lugar ou de um outro. Aqui são, acho que dá para passar o próximo slide. Aqui são alguns símbolos das principais unidades governamentais. Essa unidade que tem a cadeirinha, ela é o símbolo da Guarda Republicana, ou seja, ela é construída para ter uns símbolos e tradições intimidantes, porque ela acaba tendo uma função muito mais de repressão interna do que de combate externo. E também temos o símbolo do Resbola, que acaba sendo uma das principais unidades pro-governamentais. Esse símbolo que tem esse punho surgindo do mapa da Síria é o símbolo da principal força de reserva, a principal milícia governamental, que é a força de defesa nacional, que foi treinada pelo Resbola e por muito tempo, durante boa parte do conflito, até a presença do Resbola ficar explícita, ela é a que servia como guarda-chuva para receber esse efetivo do Resbola e de outras milícias para a iliança. Ao longo do conflito, ela sai desse guarda-chuva da NDF e se constitui as suas próprias milícias. Até a intervenção russa, esses grupos opositores ao governo, eles tinham grande parte do norte do país e também ameaçavam a região costeira, que é uma das principais ondas de apoio ao governo Assad. Eles também tinham bolsões em Damasco, como os que foram conquistados recentemente. e com a ascensão do Estado Islâmico em 2014, aquela região ao leste, pegando o Vale do Rio Alfrates, toda a região ao redor do Vale do Rio Alfrates vai acabar caindo nas mãos do Daesh, que depois outros grupos vão tentar fazer frente a ele. Um dos grupos que vai ser mais efetivo nesse momento são as forças de autodefesa kurda, no qual a gente vai comentar mais à frente, que é quem vai praticamente derrotar o Estado Islâmico Daesh nessas regiões e vai conseguir constituir um projeto de governança própria, a parte tanto dos grupos opositores quanto do governo central em Damasco. Os principais grupos rebeldes agora é muito, muito importante, porque eles estão em rebeldia contra o governo Assad, mas os grupos de mídia em especial tanto aqui no Brasil como a reprodução da mídia aspas, internacional ocidental, fazem uma narrativa maluca, como se fossem rebeldes pela democracia contra o governo satorial. Não. Se tem alguém defendendo a democracia semidireta, pelo menos, são as forças de autodefesa do Kurdistan que o Pedro falou, porque ali a base normativa ideológica dos rebeldes estúnicos é o integrismo islâmico e o governo assado, o Pedro explicou também que veio de um nacionalismo árabe muito autoritário e agora está, eu diria, acho que internamente continua autoritário e é uma relação de aliança meio chato falar assim, uma relação de aliança do xismo ampliado, tá? Então, ou seja, é um governo satélite das órbitas de Irã e Rússia, mais ou menos uma rivalidade entre islâmica, mas para a gente poder pensar, ó, estou com a maior dedicação da cabeça, tá? A maior descentral da cabeça, tá? Não tem democrata contra o ditador, tá? Seria mais fácil explicar assim, mas não tem. Tem integrista sunita contra um governo muito autoritário que migrou do nacionalismo árabe para o eixo do xismo ampliado, foi isso. Ok, o primeiro grupo é um Hayat Tahir al-Shan, que chega frente ao Nusa, que é basicamente a Al-Qaeda na Síria, eles operam principalmente em Idlib e eles recebem financiamento principalmente da Arábia Saudita e do Catar. São os principais financiadores desse grupo. E dos grupos rebeldes que eu vou colocar aqui é o que tem o território mais bem estruturado. Primeiro porque foram eles que praticamente tomaram essa província do governo sírio em 2014 e também porque como eles são um grupo que recebeu mais financiamento eles conseguiram estruturar um projeto de governança próprio ao contrário dos outros grupos que tinham um alcance um pouquinho mais limitado. O principal rival da Hayat Tahir al-Shan é o Anhar al-Shan que o que difere esse grupo do desculpe do Tahir al-Shan e de outros grupos rebeldes é que esse é o mais antigo dos grupos jihadistas na Síria dá pra dizer que é um grupo jihadista puro sangue digamos assim porque ele foi composto por sírios propriamente dito não foi por mercenários ou com apoio de fora ele se estruturou dentro dos protestos de maneira jihadista e depois ele foi recebendo outros grupos esse pessoal aqui tem raiz no massacre de 82 isso esse segundo grupo aqui no Levante Sunni de 82 na Síria o governo de Damasco acho que mandou liquidou cerca de 40 mil pessoas foram liquidadas na repressão consecutiva esse pessoal tem raiz nisso esse grupo ele também recebe apoio da Turquia da Arábia Saudita do Catar só que esse grupo como ele é mais ligado à Turquia do que a Arábia Saudita e o Catar ele meio que acaba competindo com a Tarreira Al-Shan para ter o domínio das populações no norte do país sim eu pedi o recado final de vocês falando que não tem participação de frentes pró-democracia nesse conflito sírio eu acho uma afirmação interessante mas a minha pergunta é eles não existem hoje ou eles já existiram um dia e se organizaram de acordo com essas fontes de financiamento e formas de organização internacionais quero dizer você procurar fazer detectar as fontes de financiamento eu acho que faz todo sentido mas se você pensar até da perspectiva brasileira mesmo se você olhar buscar a trilha do dinheiro será de longe um empreendedor externo vem do movimento político brasileiro será que não chegaria o mesmo tipo de problema a minha pergunta mas assim que não tem hoje está muito óbvio que isso foi o que se segmentou diante dessa foi uma guerra muito intensa né então tem que ter mais conta que está sendo é que está sendo muito intenso só para completar às vezes você não acha que tem como você está lutando pela sua própria sobrevivência talvez não me interessa da onde está mesmo exatamente deixa essa cabra de estar mesmo é é não não tinha mas é meio parecido com o investidor do Brasil né só tem um grupo radical que era um ambiente radical assim fazendo para nada com o que ele falou né mas é que assim um ponto que eu entendo que é interessante deixar claro é complicado comparar a questão da Síria com o Brasil por alguns pontos o primeiro deles é que assim a sociedade síria ela não se estrutura da maneira que a sociedade ocidental se estrutura por exemplo no Brasil nós temos por exemplo divisão de classes onde todos nós sabemos aqui por causa da estruturação política e econômica o topo o topo da sociedade acaba tendo um tom de pele e a base da sociedade acaba tendo outro tom de pele mas essa diferença ela não é como eu posso colocar ela não é por si ela é fruto de um processo enquanto na Síria a gente tem divisão sectária ou seja religiosa e étnica e essas divisões vem desde o início por exemplo o Estado Sírio ele se estruturou na independência do Império Otomano no período do mandato francês onde a tua posição dentro da sociedade ela vai ser dada antes de tudo antes de mérito ou contatos por qual grupo de qual grupo tu vem tanto é que dentro da cidade síria se tu é um alaúita o céu é o limite mas se tu vem por exemplo numa burguesia sunita tu pode ir até certo ponto na administração pública e econômica do Estado se tu é um sunito da região rural um sunito pobre tu vai ser na melhor das hipóteses um praça do exército ou trabalhar pra uma empresa se tu é um curdo tu não pode praticamente ter nada não pode nem falar teu idioma mas os curdos são muitos curdos sumidos sim isso vem depois é porque os curdos os curdos é uma designação é um grupo étnico e aí tem opções religiosas dentro desse grupo étnico o que eu estou tentando mostrar aqui no primeiro momento é que o fato da sociedade síria se estruturar de maneira bem diferente da sociedade brasileira torna muito complicado fazer comparação direta se o professor Bruno quer voltar um ponto olha só gente vamos lá eu vou tentar interpretar o que tu falasse eu acho que tem você tem o que de razão talvez no território errado posso levar uma questão de obra vamos esperar terminar pra fazer as perguntas porque eles vão falar muitas vezes eles vão falar o que vocês estão perguntando é que de repente isso pode ser um divisor de águas eu acho que pode ajudar se tu me perguntasse a mesma coisa ou afirmasse ah mas toda a primavera árabe no Egito foi a irmandade muçulmana com certeza não estaria coberto de razão uma juventude universitária razoavelmente iluminista e com um desemprego altíssimo vivendo em áreas urbanas tu me perguntasse na Tunísia menos ainda uma juventude universitária francófila que quer boa democracia do jeito que ela vier o caso específico da guerra civil síria os protestos da maioria sunita eles são mais ou menos concomitantes com a reforma político-partidária promovida pelo governo Bashar al-Assad por quê? nunca teve uma eleição na Síria toda sua história nunca teve umas emas que acho que não vota nem pra síndico porque pela estrutura das famílias ah vou falar árabes isso é tudo só as famílias árabes em geral na região elas tem uma estrutura piramidal de chefe de clã então quase sempre o homem mais velho da família mais numerosa ele é o chefe do quarteirão assim que estruturava a guerra civil libanesa por exemplo tá essa era a posição de essa era a posição do pai de dois atletas brasileiros muito reconhecidos pela comunidade que são os de luta olímpica Antoano Jaúda e Adrino Jaúda pai deles era uma espécie de chefe de quarteirão do seu grupo maronita no Líbano na guerra civil no meio da guerra civil tá então quando teve a rebelião da maioria sunita a segunda ele sai de marco pela guerra e possivelmente é possível que tivesse alguma ideia transversal de democracia mas só os sunitas foram pro pau com o regime isso é muito importante tá e aí a tendência que na desorganização desses protestos essas pessoas sectarizam radicalizam não foi o que aconteceu tá ah não teve grupo secular teve o Pedro já falou aquele FSC foi Círia na Arme chamou o que tu quiser de comandância mesmo acho que foram no máximo quatro generais mas a FSC ela foi subindo levando o seu cenário de operações para o norte da Síria se aproximando de ser um satélite da Turquia querendo o financiamento turco mas a Turquia começou a ter um duplo financiamento a FSC por um lado e o esse que seria o grupo mais tradicional do sunismo na Síria essa que é a dimensão o que o Pedro falou gente isso é muito sério tá não tem cidadão universal na maioria desses países tá legal o que tem de mais parecido com uma democracia liberal na região por incrível que pareça Israel e Turquia onde tem cidadão de primeira e segunda classe na Síria a gente é de quatro classes meu último professor de árabe ele é palestino nascido e criado na Síria então a população palestina tinha a terceira posição da hierarquia social da Síria então o primeiro era as minorias do x ampliado Alau e Ismael Ismaelita e Alauíta depois as famílias cristãs do oriente que são as comunidades menores aqui no Brasil tem Maronita tem Maronita Antioquino Melquita Ortodoxo depois a massa sunita depois quem era palestino sunita ou não em geral palestino ou é sunita ou é cristão tem 17% de cristãos na palestina e em terceiro plano quem vivia no Kurdistão especialmente curdos e demais não árabes que era a república árabe da Síria se tu não és árabe já era então a população do Kurdistão não tinha acesso a serviço público não podia ter indústria não podia ter nem emprego industrial que eles identificavam que era uma forma de mobilidade social essa que era a hierarquia que tinha lá não tinha uma massa urbana politizada que queria ideias mais ou menos próximas da democracia como a gente vive hoje nem essa liberal não tinha tinha ideias de vamos liberalizar o regime coisa e tal e aí a primavera árabe chegou na Síria junto com a reforma partidária qual era a sacada? o governo passado ia criar mais três partidos políticos em geral partidos sectares é verdade para representação de minorias minorias o sunismo ainda tem um partido os cristãos do oriente já tem outro partido já tem o partido palestino se não me engano mais o bafo que ele controla por núcleo familiar e por núcleo sectário então o cidadão universal pessoal não tem de repente tinha que começar por isso essa ideia essa ideia da universalismo ele vai ter ela vai ser muito presente muito mais presente no Maghreb e no próprio Egito especificamente no Caio na região do grande Caio do que em outros lugares o que caracteriza o sectarismo da região? vamos lá é proibido na prática na prática na lei também na lei muitas vezes na prática sim casamento interético por isso que é sectário então a família lauíta só vai casar com a família lauíta os maelíta os maelíta e aí vai igual famílias imigrantes que o casamento vai ser no núcleo familiar até terceira geração até terceiro grau de consignividade primos e irmãos segundo grau terceiro grau isso aqui é na prática vamos piorar? o casamento arranjado e sim se é em área rural aí ferrou tudo aí a mutilação pretoriana poligamia tem tudo de horror o único lugar que isso acabou é no Kurdistão porque aí proibiram proibiram é proibido e tem no caso no Kurdistão o sírio ainda tem né? da Turquia 7 mil mulheres em arma vão proibir isso daí encostou encostou na vagina de uma adolescente o mínimo que vai pegar é a prisão familiar geralmente pega de esterro o fuzilamento tá proibido proibido e tem uma casa legislativa das mulheres por cada vila agora isso aí foi um programa de 20 anos então o que que acontece? esse cidadão universal ele não existe esse é que é o problema então o estado nacional do Oriente Médio é o estado do grupo étnico que controla o aparelho do estado e seus aliados internos tá? mas isso em todo o Oriente Médio primaveral ah foi a manipulação da ciência isso é um absurdo as redes sociais operaram operaram então porque se a pessoa desse a cara na praça tá aqui no caio ela encana então tinha que ser convocatória nas redes sociais que foi a quebra do paradigma dar a cara na praça especialmente as mulheres que foi o grupo que começou mas são estudantes universitários que falavam inglês são poliglotas tem um nível educacional muito bom com um desemprego gigantesco esse conflito de dois mundos a gente pode indicar perfeitamente bem no cara mas ainda assim quem fez não levou quem é que levou a luta interna lá primeiro levou a emandade muçulmana que é o partido político mais antigo do mundo árabe todo tá? começou como um grupo de escoteiras em 1880 mais ou menos e depois esses militares a gente chamou os militares traidores que o exército antes de Nasser pegaram tudo que Nasser defendeu fizeram tudo ao contrário e agora vivem de ajuda externa dos Estados Unidos desde 78 essa que seria a diferença assim fundamental infelizmente eu adoraria falar assim a rebeldia a democracia não tem nada disso infelizmente nada disso eu adoraria dizer que estava certo mas todo imperino diz outra coisa toda a sociologia da região diz outra coisa bom e aí um outro grande grupo rebelde que não é um grupo é um guarda-chuva que é o fronte ocidental que ele opera perto da fronteira com a Jordânia perto da fronteira com Israel que seria o mais próximo da pergunta que tu fez pra ter uma ideia o pouco que resta do Free Syrian Army tá aqui isso mas ainda assim eles estão muito na mão de quem dá dinheiro e suplemento pra eles que os Estados Unidos e a Jordânia então eles estão mais pra ficar fazendo o governo no Assad desperdiçar recursos homens e equipamento do que realmente querer marchar até Damasco então o fronte ocidental basicamente é isso ou seja o pouco que teria de oposição laica e secular ela não quer no atual momento ela não tem condições e não tem a vontade de quem financiar ela de tentar derrubar o governo é basicamente pra ficar na região onde eles estão tentando desgastar o governo se ir até surgir uma oportunidade esses são acho que dá pra passar o próximo slide esses são o símbolo dos principais grupos o símbolo da Tahir Al-Shan esse primeiro em fundo branco e o símbolo do fronte ocidental é esse dessa bandeira síria que essa bandeira pros governistas ela é extremamente ofensiva porque ela é a bandeira da ocupação francesa assim como a bandeira da Líbia é a bandeira da monarquia aquela bandeira da Líbia toda bonitinha lá verde, negra, vermelha com um crescente fértil no meio era a bandeira da Líbia do monarquia ou seja então para as forças pró-governamentais esse símbolo é extremamente um tragédito tanto que o governo sírio inicialmente preferiu se focar nesses grupos seculares do Free Syrian Army o que acabou deixando com que esses grupos jihadistas se organizassem de maneira melhor naquela primeira parte da guerra civil essas são as zonas de controle da Síria em 2015 para você ter uma ideia toda essa zona em preto era o que o Daesh e o Saksilank controlavam o que tem em amarelo que os curtos controlavam controlavam porque aquela parte amarela em Afrin agora o IPJ não tem mais controle dentro da tudo que tem em branco no mapa principalmente no norte eu acho que não dá para ver por causa do projetor é o que a Al-Qaeda na Síria o Hayat Tahir Al-Shan controla ou seja então ele acaba sendo por si uma das principais forças do conflito e tudo que tem em vermelho é o que o governo sírio e seus aliados controlam em 2015 controlavam em 2015 e dá para ver que tem uma grande presidência da oposição bem na fronteira com Israel mais no sul que essa relação o Augusto vai acabar comentando um pouquinho depois só para a gente poder comparando com o Rio Grande do Sul comparando o tamanho da Síria do Rio Grande do Sul isso aí seria o que? metade do quarto? tem um conflito no Rio aí que você vai chegar é um espaço meio pequeno sim para você ter uma ideia sim para ter uma ideia da fronteira de Israel para Damasco é menos de 6 horas então tem uma noção que seria de Porto Alegre menos até Porto Alegre e Florianópolis é mais longe do que a fronteira Israel com Damasco então o que que daria para fazer assim algo assim bem fútil por fora é a Síria teria mais ou menos o tamanho de Minas Gerais aqui onde daria para colocar por exemplo assim o que seria Belo Horizonte e os principais seitos populacionais seria o que o governo tinha aqui nesse momento e o que que poderia colocar o que que os os grupos puros tinham ser mais ou menos aquela região do maior fronteira com a Bahia por exemplo olha vamos botar então seria um eixo tipo BH Mantiqueira Zona da Mata BH Juiz de Fora está entendendo melhor isso agora olha esse eixão está na antiga Rio Bahia BH Juiz de Fora e um pouco do Vale do Aço seria o governo de Damasco em 2015 os caras estão quase ganhando a guerra todinho toda mancha preta praticamente toda é porque assim a Síria ela tem um conceito assim de Síria útil toda região que vai por exemplo de Afrin até até Damasco é onde tem boa parte da população Síria vive lá as principais cidades se localizam aí o que tinha de indústria ficava nessa região ou seja o que que teria assim de zona não urbana mas sim com população morando numa grande proporção é nessa região tanto que uma das facilidades do Estado Islâmico em tomar toda essa área preta nesse período de 2015 é porque como tudo é deserto era muito fácil você cercar as tropas do governo tanto que para você ter uma ideia o Estado Islâmico usou com perfeição o conceito de guerra em profundidade que para você ter uma ideia é um princípio é uma estratégia militar uma doutrina militar criada na segunda guerra que foi a partir dessa doutrina que os soviéticos conseguiram derrotar os alemães que era basicamente ficar chamando a atenção das forças adversárias para um certo ponto enquanto fazer a volta com tropas muito móveis tanto que é nesse período que vai ficar que vai ficar icônico o uso das picapes Toyota por exemplo pelo Estado Islâmico porque pega 100 homens e dá 20 picapes para eles os caras conseguem fazer um monte de coisa com isso até porque como é todo deserto que é basicamente uma planície gigante dá para fazer isso e também porque tem muito povo civil morando nessa região então permite que o Estado Islâmico conseguisse ficar escondido das forças governamentais durante boa parte da sua movimentação militar acho que dá para passar o próximo slide aí nós estamos aqui na questão curda porque a população das populações curdas no conflito é muito delicado ela é marcada principalmente por não alianças provisórias até no slide aqui o tema acho que não ficou mais preciso mas assim com um equilíbrio delicado entre a relação dos curdos com as forças governamentais e com as forças opositórias isso acontece porque primeiro foi já citada a marginalização das populações curdas na sociedade síria ou seja as populações ficaram muito concentradas nas suas zonas naturais ou seja não se espalharam por todo o país para você ter uma ideia além da região amarela do slide anterior os curdos só são maioria num bairro em Alepo que até esse bairro já foi evacuado há pouco tempo e o segundo é que os territórios que os curdos sempre viveram sempre foi mais afastado da área estratégica da Síria que é a questão da Síria útil que eu comentei anteriormente ou seja sempre estiveram bem marginalizados geograficamente empurrados para as regiões de fronteira como dentro da sociedade síria então quando o conflito estourou eles mentificaram eles por eles mesmos eu não sei que o professor Bruno quer fazer um comentário voando em 2013 o estado o estado o governo de Damasco abandona a região eles expulsam as forças oficiais o estado abandona a região e aí se dá um confronto entre o IEPI que é este grupo aqui que na verdade isso é o braço armado esse é o braço armado do PIT que é do guarda-chuva da esquerda curda seria a seção local do PKK a mesma coisa a comunicação confederalista eles não são seção de ninguém eles tem autonomia decisória eles praticam o chá do confederismo democrático aí expulsaram o Chris Filianar vindo no pau assim botaram-as para correr isso e isso aí e a partir daí que passaram a baixar o alto governo o alto governo veio não crescendo também com várias vitórias militares até que o governo da Turquia do premier Recep Erdogan invade o território sírio faz o mesmo menos de um mês que termina de promover o que eles vão chamar de criação de uma zona tampão ou de limpeza étnica ou de densidade demográfica acaba que é a mesma coisa expulsavam por ação de origem curda da região e praticamente entregar o controle dos postos para aquele grupo de radista local não o Harakatachan que seria o grupo satélite deles tá isso é o que está acontecendo mesmo tá bem é antes de entrar no dais que é bem interessante a gente costuma falar os curdos mas não está correto porque a prova possível do PKK não é sectário então eles falam por que o Kurdistão porque representações étnico-culturais ou étnico-religiosas no Kurdistão são mais ou menos oito comunidades e todo mundo tem direito a autorepresentação então por exemplo o que significa isso como ninguém confia muito em ninguém todos os agrupamentos étnico-culturais ou étnico-religiosos podem botar sua própria milícia e se defender o conjunto das milícias operam num guarda-tubo de estado maior chamado SDR ou Forças Democráticas da Síria que responde ao nível do alto governo no Tevd Tevd seria Assembleia é um nome muito bonitinho Assembleia Populosa dos Povos Democráticos então como é que isso aí funciona? Funciona aí é bem legal eles têm uma estrutura de de poder local muito forte e em cada vila de alto governo tem duas instâncias muito importantes a chamada Casa das Mulheres e Casa da Juventude então o que sai de acordo da Casa das Mulheres vai valer como lei de usos e costumes uma espécie de lei constitucionária que vai ficar valendo aquele lugar ali e na Casa da Juventude também algumas regras de entrada para o Tevd tem que ser respeitadas então por exemplo as famílias são tradicionais então você entra lá vamos lá vamos viver até para se proteger por exemplo quer ver o grupo dos iásides por perseguir o Daesh colocou uma faca um decreto um decreto religioso promovendo o extermínio e coisa e tal a forma de vida dos iásides é tenebrosa é horrorosa eles têm casta até hoje não é porque a minoria é perseguida que ela vive é legal então é uma relação interna tenebrosa tipo é muito bacana ouvir música de cigano agora em geral as famílias ciganas europeias do Romani se nasceu mulher deu um milívio uma condição de vida terrível então a gente sabe que uma coisa defendeu direito a vida das pessoas outra coisa é a forma que ela tem de vida não é muito legal então para fazer parte do Tecdemo algumas culturas tradicionais tem que abrir mão de alguns princípios um deles é o casamento arranjado está proibido está proibido a poligamia está proibido a mutilação clitoriana está proibido o dote que é a venda do casamento e aí o pau pega é uma pau pega mesmo porque todos os postos de comando eleitos armados ou políticos tem uma mulher e para garantir que elas não sofram nenhum tipo de opressão pelas forças do Estado elas também têm direito da autodefesa então tem o IPG ou o IPYPJ que seria a força da defesa feminina então literalmente escreveu não leu o pau como não come feio como o PKK foi quem salvou os diários do extermínio eles conseguiram avançar para a banda de K do Rio e do Pratos e o pessoal perdeu a fria mas hoje achado a Federação Democrática do Norte da Síria ou do Oeste do Kurdistão que seria melhor determinado seriam três cantões mas está em guerra com a Turquia não sei quanto para durar Kobani que foi a resistência heróica aquela contra o Daesh Jaziri que é bem na pontinha a fronteira do Iraque e Xingau que é de maioria ácida na pontinha de Xingau está a famosa Mossul que a Globo News foi lá registrou e tal para fechar o programa no debate de Kurdistão não existem os kurdos existem três forças políticas kurdas PKK KDP e KUP KUP e KDP tem o domínio familista família talabânia no KUP e seus descendentes família Barzani no KDP e seus descendentes o PKK é um partido de esquerda que nasce clássico classicão assim soviético quadrado bem horroroso e aos pouquinhos vai incorporando medidas com todos os nomes libertários e se aproxima de uma versão prós própria de algo que seria uma democracia radical e uma autogestão eles vão chamar isso de um poderismo democrático mas eles acham que o Kurdistão seria uma outra conversa bom agora nós temos o Daesh o Estado Islâmico ele é o principal grupo jihadista no Oriente Médio ele era o principal grupo é em 2015 ele era o principal grupo jihadista no Oriente Médio em 2015 ele se construiu com as operações no Iraque e na Síria e tem alguma presença no norte da África por grupos filiados do Daesh o que a gente pode colocar a origem do Daesh vem no período da ocupação americana do Iraque em 2003 tanto que muitos oficiais são veteranos do exército do Saddam Hussein que ficaram desempregados e acabaram arrumando emprego no Daesh basicamente assim e eles também eles se sustentaram no apoio da maiorita sunita que vive no norte e nordeste da Síria e também na maioria sunita do Iraque que eram marginalizados pelos governos desse país então eles conseguiam o que que eles fizeram? eles aproveitaram a expertise do conhecimento de oficiais sunites que estavam desempregados e também se utilizaram do apoio das populações marginalizadas para destruir uma base de projeção mínima você lembra do general? não, general não lembro porque para ter uma ideia a principal mente militar do Daesh era um general de infantaria leve do governo batista do Saddam Hussein no Iraque que é quem planejou desenhando em caderno as operações militares que culminaram quase na tomada de Bagdad em 2014 vocês lembram que as forças de ocupação dos EUA tinham baralho de cartas no bolso? eu tenho tu tem? eu tenho então é é um deles um desses caras do baralho de cartas formou o Daesh literalmente formou o Daesh é um desses caras do baralho de cartas está vivo sobreviveu e formou o Daesh então o que acontece a ideologia do Daesh ela teve muita penetração dentro da Síria porque uma parte uma grande parte das populações sunitas que estavam marginalizadas ela estava descontente com o governo sírio e também ela não via os rebeldes que não tivessem uma ideologia tão tão restrita tão rígida então quando eles viram o Daesh surgindo eles praticamente seguiram ideologicamente seguiram sem contestar no primeiro momento porque ideologicamente supriam essas necessidades e aí tendo a soma desses fatores eles acabam se expandindo de maneira muito rápida no território sírio se lhe for voltar naquele mapa da Síria em 2015 boa parte daquela mancha cinza foi conquistada em menos de seis meses eles basicamente surgiram no meio da confusão da guerra civil síria e do nada tomaram mais da metade do país tanto que eles basearam principalmente na tática de hit and run bater e correr pequenas emboscadas que desmoralizavam o exército sírio e as outras facções combatentes e com isso eles conseguiam cada vez mais prestígio entre as populações do interior da Síria e do Iraque e com isso eles conseguiram uma base de apoio que permitiu que eles declarassem um califado em 2014 no final de 2014 onde o que eles pegavam eles pegavam pegaram uma versão bem deturpada da história da expansão árabe eles distorceram tudo o que puderam os prazeres islâmicos e botaram na cabeça que o fim do mundo estava chegando e que eles tinham que criar um estado puro do ponto de vista do islã ainda que o ponto de vista que eles utilizem era um ponto de vista extremamente distorcido e que não tem embasamento nenhum nas próprias escrituras do Alcorão e da Sunna por exemplo principalmente pegaram menos de versos interpretaram da pior maneira possível e usaram isso como ideologia para criar um próprio estado só um detalhe o fundador do Daesh ele era ele era doutorando em teologia no Iraque e ele foi pego como suspeito de apoiador da Al-Qaeda no Iraque na época havia Al-Qaeda no Iraque e passou cinco meses no campo de Abu Ghraib que era um dos campos de Abu Ghraib não falei desse tempo Abu Ghraib é a nota da história e como sistema penal é um sistema penal ele entrou simpatizante e saiu radicalizado doutor em teologia ao Sheikar Bardali e aí ele pega os preceitos da Al-Qaeda só que depois para de reconhecer a liderança do sucessor do Bin Laden na Al-Qaeda e declara sua independência ele fala sou leal ao Sheikar o Samar Bin Laden que está na lenda está no inferno e aí ele se reporta o que diferencia o Daesh dos outros grupos jihadistas e opositores ao governo síria porque eles já vêm desde o início querendo colocar uma estrutura civil e militar organizada como os grupos opositores quando eles tomavam uma região eles basicamente primeiro estorquiam e piravam todo mundo depois pensavam o que eles iam fazer com essa população o Daesh não o Daesh sabia não eu tenho que tomar tal cidade com aquela cidade eu vou ter um ponto de distribuição importante ou seja eles têm todo o pensamento de formar um Estado por trás de tudo isso sabe a organização estatal não é fruto do improviso mas sim é fruto de um planejamento de um pensamento tanto que eles chegaram a tentar apunhar a moeda própria e na internet tinha desde o documento de identificação que seria o nosso RG feito por eles eles chegaram assim no auge em 2015 ter informalmente um consulado na Turquia por onde eles contrabandeavam petróleo para o governo turco e para algumas empresas sim a queda do Daesh ela começa quando o SDF coloca em cerco o capital deles que era a cidade de Hark que era a cidade mais importante que eles tinham e depois disso eles tiveram uma série de derrotas militares para praticamente todos os grupos que eles enfrentaram e atualmente eles estão na Síria e no Iraque alojados naquele deserto entre os dois países só que ao contrário do que os Estados Unidos colocam eles não foram destruídos eles só perderam a capacidade de se projetar como entidade estatal mas eles ficam zanzando pelo deserto emboscando patrulhas do governo sírio patrulhas do governo iraquiano e pilhando algumas vilas controladas pela SDF mais no norte do país eles estão mais estruturados hoje não chega a ser nem no Oriente Médio como a gente conhece é basicamente no norte da África principalmente na Líbia que eles entraram também no meio da guerra civil Líbia e lá eles conseguiram se reestruturar um pouco mas muito longe do auge que eles estavam em 2015 2016 vou passar bom agora a gente tem intervenção russa no conflito porque o que acontece o governo sírio estava enfrentando estava praticamente no seu limite estrutural ele não tinha a condição de fazer frente aos diversos grupos opositores economicamente estava bem debilitado e eles pediram ao longo de 2015 ajuda militar a Moscou a Rússia que no primeiro momento negavam esses pedidos só que em setembro de 2015 eles aceitam esse pedido eles se colocam no aeroporto de Imen que fica perto da base russa de Tarkos na Síria que a partir disso eles reestruturam uma série de operações militares para tentar reverter o rumo da guerra civil Síria tanto que naquele momento o controle do governo síria era basicamente a Síria útil que as regiões costeiras e as principais cidades tendo ainda um constrangimento para o governo sírio de ter Alepo e outros grandes centros populacionais sob o controle da oposição e entre 2015 e 2017 com a ajuda dos bombardeios russos de mercenários russos e de equipamento militar vindo também de Moscou o governo sírio conseguiu se reestruturar um pouco e conseguiu reverter a maré da guerra civil tanto que atualmente se a guerra civil acabasse hoje o governo sírio teria condições de impor um acordo de paz nos seus montes que for analisar apenas o governo sírio e os seus opositores sem computabilizar quem apoia esses opositores do governo sírio mas, cara, destacar dá para destacar que o governo russo apoiou o governo sírio desde o início dos protestos esse apoio era composto inicialmente de apoio diplomático econômico e depois evoluiu para um apoio militar direto pode passar um ponto que o governo russo faz questão de enfatizar sobre relação com o Damasco é que eles querem que a guerra tenha um fim político não um fim puramente militar tanto que o governo russo ele patrocina inúmeras tentativas de acordo com comunidades que estejam rebeladas cidades que estejam na mão dos rebeldes isso também explica como é que o governo sírio conseguiu recuperar tanto território em tão pouco tempo o governo sírio jogou muita bomba em cima de civil jogou mas também o governo russo conseguiu alinhavar vários acordos de como é que posso colocar acordos de reconciliação entre o governo sírio e algumas comunidades tanto é que é comum quando uma cidadezinha uma vila volta para o controle do governo sírio uma parte considerável de quem era opositor acabar fazendo parte das fileiras do exército o que mostra como o governo russo ele apoia muito essa solução política e também porque o governo sírio tinha necessidade de colocar o máximo de homens possível dentro das suas forças militares sim esse é um pequeno mapa que mostra as posições da Síria e do Idade são os dois principais apoiadores do governo sírio na região e aqui nós temos a infraestrutura militar que a Rússia tinha na Síria no momento em 2016 quando os turcos abateram com caça-russo na região esse mapa mostra uma das principais preocupações do governo americano na intervenção russa na Síria porque a Rússia com seu equipamento militar ela meio que conseguiu salvaguardar o governo Assad de uma intervenção externa esses risquinhos que a gente vê aqui são a extensão das baterias anti-áreas russas por exemplo ou seja fica muito mais difícil do governo americano ou um outro governo estrangeiro e querer por exemplo matar o Assad do dia para a noite ou seja a Rússia tem essa presença na Síria para dar legitimidade internacional ao governo Assad porque eles dizem que essa participação russa seguiu os trâmites do direito internacional e também porque ela mostra que eles o governo russa considera o governo de Damasco como governo legítimo esses são os principais pontos assim do ponto de vista político rapidamente só uma pergunta se puder encaixar a questão das armas químicas o que que é? é uma campanha de mídia é uma porque e aí eu pergunto assim há um risco de alienação em massa ou os eventos que a gente vê e que eles vendem são só uma demonstração o que que é isso dentro desse contexto? é que assim dá para passar mais alguns invais que trata isso com mais pode ir passando é porque o finalzinho da apresentação mostra isso pode voltar tá então o que que acontece o governo síria ele tinha um grande arsenal químico aí pode voltar um pouco aí que está a questão dos ataques contra os ataques ocidentais contra o governo síria o que acontece o governo síria ele tinha um grande estoque de armas químicas agente VX gás saringas mostrado só que em 2014 quando houve o incidente químico na região metropolitana de Damasco no qual realmente o governo americano ameaçou com a questão da linha vermelha se o Assad passar da linha vermelha sofreria uma ação militar o governo russo conseguiu internacionalmente convencer o governo sírio a abrir mão desse arsenal químico então a princípio em teste não existiria mais arsenal químico nas mãos do governo sírio só o que que acontece nos dois eventos de 2017 e esse último incidente químico o agente químico utilizado foi gás cloro e supostamente saring gás cloro é extremamente fácil de se fazer tanto que tendo uma capacidade industrial pequena tu conseguiria fazer numa quantidade razoável o problema é que assim a cadeia de comando do exército sírio as forças armadas sírias ela se tornou muito fragmentada ao longo da guerra civil então mesmo que o Assad não tivesse dado ordens diretas para ocorrer um ataque com armamento químico era possível que um oficial que tivesse acesso ao arsenal tivesse pedido ordenado isso só que dentro do contexto da guerra civil síria é improvável porque o governo sírio está praticamente ganhando a guerra civil o lugar onde acontecesse o incidente no início do mês era uma região que já estava com um acordo de evacuação sendo implementado a segunda leva de soldados opositores e associações já estavam sendo evacuadas quando ocorreu esse incidente então a princípio não teria por que o governo o Assad utilizar as armas químicas aparentemente não é lógico não é lógico não é lógico não tem uma farmacia ou não não é lógico sim não tem não teria por que a princípio porque tudo já estava ocorrendo dentro do que o governo sírio queria para aquela região que era evacuar aquela região o mais rápido possível sabe a não ser que alguém dentro do alto comando algum oficial tivesse compresso que também é muito pouco provável sabe então a princípio não teria por que fazer isso não teria por que fazer isso o que acontece é que a relação da Grã-Bretanha com a Rússia ela junto com a questão da guerra civil síria teve o caso do envenenamento do ex-agente Skripal então o que que o governo russo diz que esse ataque que teria ocorrido dentro do contexto de tentar constranger o governo russo em dois frontes diferentes um fronte na Europa e na Síria isso que o governo russo coloca só finalizando a intervenção a gente trabalha com internet e aí até pra gente ter uma noção assim como o tamanho o que que existe de internet o que que existe de troca de dados o que que existe de conexão o que que existe de luz né de repente um estado de sítio o estado de guerra também não é uma aí a gente perguntou o que que tem de internet o que que tem de circulação de informação dentro desse campo aí boa muito bom Juliano assim se a gente agora se conectar a gente vai conseguir ver acho que ao vivo não mas vídeos em estoque de no máximo duas horas de gravação do fronte de combate seja na TV Síria seja no canal Braliano em inglês do Press TV que é muito eficiente ou uma cobertura diária da RT em inglês eu particularmente acompanhei esses três logo na semana posterior a alegação do ataque químico anterior que não foi esse foi o de 2018 mesmo antes do ataque dos Estados Unidos o que se via eram bairros enormes sitiados uma fila de 50 ônibus famílias que saiam correndo como que pudessem levar estavam sendo evacuadas e som de franco atirador a narração da TV iraniana era o governo de Damasco dos aliados está expulsando os terroristas integristas de Golta e de outros distritos também é isso exatamente porque mostra tem um facto bastante razoável agora a gente tem que ser muito franco é perfeitamente plausível do ponto de ser da moral que o governo de Damasco matasse 40 mil pessoas rindo rindo não era assim uma ordem deu assim como os rebeldes podiam fazer a mesma coisa o argumento mais pausível da lógica não tem nenhum sentido agora não teria nenhum sentido e o outro argumento muito importante é o seguinte o Kremlin não ia gostar nem um pouco então ordem vertical direta vem de Damasco joga o cabra de gás eles arriscando tropa e reputação dessa guerra eu duvido bom então acho que a gente pode voltar um pouquinho o que dá pra colocar então alguns outros atores tem uma eles observam conflito eles observam conflito de maneira a obter pode voltar mais um pouquinho aí sim alguns outros países como a Turquia tem interesse no conflito a Turquia ela basicamente ela quer reconstruir a sua zona de influência que existia na época que o Império Otomano existia então isso é declarado um dos ex-ministros do governo foi quem escreveu essa diretriz de política externa portanto que uma das pessoas que cunhou o termo neo-otomano e pra isso a Turquia tentou antes da guerra civil tentar trazer a Turquia pro seu lado seja via integração econômica via integração política só que como não vinha dando certo o Assad por mais que tivesse uma boa relação com a Turquia não vinha pra dentro da órbita turca Ankara meio que esperava uma oportunidade pra poder tomar uma ação mais firme e a guerra civil síria foi essa oportunidade tanto que o governo turco acabou apoiando vários grupos opositores ao governo sírio um principal deles o Ahar Al-Shan e depois apoiou o Daesh o principal apoiador do Estado Islâmico foi a Turquia e isso foi feito pra consolidar essa zona de influência pra Turquia finalmente ser uma potência regional no Oriente Médio tá ainda que pra conseguir esse objetivo a Turquia há um ano atrás expulsou uma reaproximação com os russos tentou conseguiu até isolar os Estados Unidos da resolução política do conflito todas as ações ainda que pareçam meio que sem um nexo porque a Turquia é aliada aos Estados Unidos ela é feita porque a Turquia quer ser uma potência regional e quer ter influência na região a quase qualquer custo já a Arábia Saudita acho que dá pra passar o slide a Arábia Saudita ela enxerga o conflito sírio dentro de uma ótica mais ampla ela enxerga o conflito sírio como mais uma peça de um conflito maior com o Irã pela supremacia regional e também no conflito entre o islamismo sunita que a Arábia Saudita por ter a posse de Meca e Medina se projeta como o principal líder sunita contra o Irã que seria o principal líder xiita então dentro dessa guerra fria entre o Irã e a Arábia Saudita que entra a participação da Arábia Saudita na guerra civil síria seja mandando presos para lutar pelos grupos repositores seja para colocar dinheiro nos grupos ou nesses mesmos grupos ou até para tentar desgastar politicamente o governo sírio na arena internacional acho que dá pra passar sim vamos passa mais alguns slides o que acontece um outro país que tem interesse é o Irã porque o Irã ele também considera o conflito sírio como uma peça nesse conflito com a Arábia Saudita tanto é que o Irã ao contrário da Rússia incentiva o governo sírio a ter uma vitória puramente militar tanto que o Irã mandou mandou vários grupos várias milícias para lutar a favor do governo Assad o Irã também vê a Síria como uma peça importante no eixo de resistência o eixo de resistência seria a seria a relação entre o resmolar para o Líbano o Irã e a Síria ou seja a Síria seria o meio de caminho para o apoio iraniano chegar até o Hezbollah e aí conseguir fazer frente a Israel então tanto que antes da guerra civil síria era comum o governo sírio comprar armamento oficialmente e acabar depois repassando por Hezbollah tanto que Israelmente tem quase uma tradição de atacar com boi os sírios de tempos em tempos e também tendo a Síria no seu lado o Irã consegue uma ponte de projeção para o Mediterrâneo e também acaba se consolidando com uma potência regional então esses são os motivos que levam o Irã a apoiar tanto o governo Assad além do fato do governo Assad ser um governo alaúita que se encaixa dentro daquele ramo ampliado do xismo onde como o Irã se considera como o principal centro xiita no mundo Iepre que é o país mais populoso de população xiita ele acaba se colocando para proteger outros países xiitas desculpa sei que não é um curso sobre isso mas o xiismo ao contrário do sunismo eles tem uma hierarquia formal são doze vou achar seria para o termo católico seriam doze bispos tá tem que valer isso ao lemar aí atolado em persa o lemar em árabe tá e forma uma espécie de conselho geral dos clericos xiitas e são sustentados por um estado teocrático que é o caso do Irã o Irã tem o conselho dos guardiões e acima deles o Ayatollah que é o primeiro Ayatollah que é o primeiro ou Alikamene então como tem um estado teocrático um conselho do xismo o xismo ele é mais sólido mesmo não ampliado um xismo bem quase sufismo como é o caso dos ismailitas eles conseguem esticar o braço na diplomacia da região e trazer para eles gente infelizmente são simbólicos eu quero fazer uma pergunta é que eu pedi para 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 encaminhar o final só pode sair não tranquilo mas antes disso só eu gostaria de fazer uma pergunta que é a seguinte a gente tem informações principalmente pela Sputnik News de que na realidade em fevereiro houve um confronto entre russos e americanos isso ficou meio mal explicado não para mim é surpresa o canal também entende essa informação e eu gostaria de alguma coisa nesse sentido sim é porque o que acontece é que é que tem uma empresa de mercenários russa agindo no país que é a Wagner que presta serviço para o governo sírio também nesse ataque nesse incidente os soldados russos que foram mortos eram soldados dessa empresa de mercenários não era do exército não era do exército tanto que tanto que a chancelaria russa fez questão de dizer olha esses soldados não representam as forças russas então nós não vamos nos mentir o que está acontecendo mas essa empresa ela tem ligações próximas com o governo russo tanto que há denúncias que essa empresa é utilizada para fazer bem que o trabalho sujo que nem o governo sírio nem o governo russo faz isso é o equivalente perfeito ao black water sim, seria isso essa pergunta pode passar então eu vou falar um pouco sobre a participação de Israel na guerra e vou trazer um pouco da perspectiva que eu vi lá porque eu estava em Israel em fevereiro então eu vou trazer algumas fotos aí primeiro fazer uma recuperação histórica das relações de Israel e Síria desde a construção do Estado de Israel a Síria interveio digamos assim em solidariedade ao povo palestino e então desde 1948 já existe um conflito desde a criação do Estado de Israel entre Síria e Israel mas uma guerra entre os dois países mesmo digamos assim a gente vai ter só em 67 durante a Guerra dos Seis Dias quando Israel porque via um ataque preventivo resolveu fazer um ataque preventivo por se sentir ameaçado pelos países árabes acabou anexando as colinas de Golã da Síria durante a guerra e outras partes como o deserto do Sinai e a parte de Jerusalém Oriental logo depois disso a ONU declarou por meio do Conselho de Segurança que essa anexação desse território era um território era ilegal por parte do direito internacional então a anexação daquela parte lá que está na imagem ao norte de Israel a Síria seria ilegal então essa é a parte nas colinas de Golã onde Israel teria anexado durante a Guerra dos Seis Dias da Síria em resposta a isso em 73 a Síria ela vai juntamente com o Egito por causa dessas anexações vai tentar retomar os territórios vão entrar em guerra e de novo Israel vai vencer nesse caso com uma ameaça de armas nucleares um projeto que vinha sendo desenvolvido então já desde esse período essa insatisfação entre os dois países a Síria é o único país que não formalizou a paz com Israel então existe um interesse bem grande de Israel durante a Guerra da Síria e destacar um pouco também a importância de Golã pessoal o único país que entrou em guerra com Israel e a gente está assinando a paz Jordânia também e a Síria que nunca assinou essa que está falando tem países que nunca reconheceram o Estado de Israel como é o caso do Irã tá bom? então destacar um pouco da importância das colinas de Golã para Israel porque as colinas de Golã são lugares onde tem muita água e por se verem no deserto eles precisam de muita água e hoje Golã representa 30% da água que Israel usa então por isso a importância de anexar esse território sírio acho que pode voltar um pouco para as imagens comentar rapidinho esse é o fronte de batalha em Golã onde eu estive ali dá para ver as trincheiras na imagem do meio no fundo dá para ver uma montanha cheia de neve que é anexada e mostra essa capacidade de água que tem em Golã e por isso a importância pode passar então os interesses de Israel na guerra da Síria eu divido em duas partes a primeira onde Israel se mantém relativamente distante do conflito apenas apoiando os Estados Unidos e fazendo alguns ataques na fronteira de Golã em ataques específicos e o segundo momento que vai linkar com o que o Pedro estava falando anteriormente que Israel vai começar a se projetar a partir da retomada do governo Assad em 2015 Israel vai começar a adentrar o território e fazer novos ataques participando mais ostensivamente da guerra o principal motivo de Israel hoje fazer esses movimentos é para limitar a potência regional concorrente seria o Irã que tem como o Pedro falou participado e apoiado o governo do Bashar al-Assad e é um parceiro extremamente forte do retbolá libanês lembrando que Israel já entrou em guerra com o Líbano em 2006 onde durante mais de 30 dias eles lutavam contra o Hezbollah então existe essa dimensão entre as duas potências regionais essas são as principais atividades então repelindo tiros na fronteira destruindo capacidade armamentista esse tipo de atividade que Israel tem conduzido dentro do território sírio então recentemente nesse ano a gente teve o abatimento do caça israelense no dia 4 de fevereiro e aí é bem importante destacar porque ele eu acho que sinaliza uma nova fase da guerra uma nova fase dessa intervenção israelense quando um drone entrou dentro do estado de Israel nas colinas de Bolã e ele foi abatido e como resposta Israel foi atrás dessa base que estava marcada ali tem até a foto do drone ali que foi revelada por Israel teria ido a entrada no território sírio para fazer o abatimento dessa base durante a volta desses dois caças que foram destruir essa base um dos caças foi abatido pelo exército sírio com essas baterias antiaéreas cedidas pelo governo russo então ele mostra esse ataque mostra uma retomada do governo Assad que tem conseguido controlar parte do território de novo e ele mostra também que Israel está em uma nova fase dessa guerra da Síria e após o abate do caça Israel fez uma nova campanha onde diz ter atacado 12 bases sendo 4 iranianos então eu queria apontar que na verdade essa participação de Israel está muito ligada ainda à participação do Irã que tem adentrado mais ao território sírio bom de maneira resumida assim o objetivo dos Estados Unidos no conflito o primeiro deles é limitar a influência da Rússia e do Irã na Síria e no Oriente Médio porque por causa da posição da Síria ela acaba servindo como um trampolim para a projeção de força por isso que a Rússia fez questão de ter essa base aérea na Síria em adição da base naval que eles tinham por isso que o Irã ele também faz tanta questão de apoiar o governo sírio ou seja pela posição da Síria que praticamente fica no meio de caminho entre a Europa a Ásia e a África ou seja um país que tem o controle dessa região acaba tendo uma maior capacidade de projeção só que por outro lado os Estados Unidos eles não querem fazer isso de maneira direta porque os Estados Unidos eles entendem que o Oriente Médio não seria assim mais o norte da política externa deles eles estavam desde o governo Obama eles tentavam se voltar mais para a região da Ásia com o foco de suas ações de política externa então por isso os Estados Unidos fez questão de tentar armar grupos opositores ao governo fez questão de tentar deslegitimar o governo sírio internacionalmente sempre que pôde e ainda que em alguns momentos tenha ameaçado de intervir diretamente quando chegou o momento de realmente definir se vai interferir ou não seja com ataque direto como foi feito por exemplo contra a Sérvia na década de 90 ou se invadiu o país como fez no Iraque duas vezes e aí simplesmente puxar o freio de mão e parar e esse fato dos Estados Unidos dizer uma coisa e não conseguir fazer acabou desgastando os Estados Unidos internacionalmente tanto que mesmo no processo de paz que a ONU vem tentando empreender nas reuniões de Genebra seja nas reuniões de paz em Astana que foi empreendida pela Rússia Turquia e Irã os Estados Unidos não tem voz ele acaba sendo um mero observador desses dois processos de paz e isso chegou num ponto no qual os Estados Unidos tem muito pouco para não dizer nenhum poder de definir como se vai se encerrar a guerra civil síria e mais recentemente quando os Estados Unidos atacou vários alvos sírios nesse mês o presidente Trump passou a semana inteira fazendo ameaças de nível até bem baixo falando que ia jogar mísseis inteligentes e rápidos falando que pior que o cachorro do Assad é quem apoia esse cachorro e chegou na hora lançaram mísseis em poucos lugares mísseis que segundo o governo russo foram na sua grande maioria abatidos pelos sírios me perguntam eram alvos mesmo? sim eram alvos eram alvos a diferença é que o governo sírio e russo disse que mais alvos tinham sido atacados e não foram destruídos por causa dessas baterias que derrubaram esses mísseis os americanos os ingleses os franceses não a gente só quis atacar aqueles três alvos não a inteligência inglesa já tinha levantado quais alvos seriam atacados a princípio esses lugares não tinham um dos alvos em Damasco aquele centro de pesquisas segundo pessoas que trabalhavam nesse prédio deram entrevista para a RT era o equivalente ao Instituto Butantan deles fazia remédios e antídoto a veneno para a copa os outros dois alvos que era toda uma questão de bunkers e infraestrutura militar poderiam ser lugares que mantinham o antigo estoque químico mas atualmente se tinha outras coisas ou se estavam vazios aí não saberia dizer como os franceses cerca de 24 horas antes do ataque morreram ali e falaram com os russos porque não se sabe até que pontos americanos iriam avisar ou não deu tempo que o governo russo avisasse a Damasco e os alvos estavam todos vazios aqueles três alvos estavam praticamente vazios não tinha nenhum equipamento de valor lá dentro então dentro dessa linha também adicionado ao debate você disse que o impacto sobre os altos foi mínimo ou não foi muito menor do que o estado e eu não 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 teve baixo mas agora eu não estou preocupado preocupado com a estrutura tá porra se for esse é o último mas ele amanhece esse é o último só o tesouro eu não vou atir eu já falo o seguinte isso justifica a ideia de um falso clave ataque por exemplo o índice que atacou com gás para motivar um ataque com o objetivo estratégico de fragilizar o governo isso serviu para fragilizar de alguma forma a situação síria dentro do combate assim do ponto de vista militar tanto esse ataque quanto o ataque de 2017 não muda em nada o balanço de forças porque por exemplo os alvos esses que foram atacados estavam todos vazios as bases as bases sírias que teriam sido atacadas não foram destruídas porque as baterias antiaéreas foram eficientes então esses ataques foi dá para colocar aqui faz sentido dizer que o incidente químico foi uma bandeira falsa para atrair o ataque é uma teoria que faz sentido só que não conseguiu se concretizar lá na frente ou seja se for pensar assim se realmente tivesse corrido uma bandeira falsa bancada por uma agência de inteligência ocidental para criar uma comoção e forçar um ataque lá no final das contas não pagou o investimento se for seguir essa linha só um segundo Juliano é um segundo só dizendo a gente já a gente já respondeu por meia hora isso é despedida isso e aí outra coisa agradecimento não gostaríamos que disponibilizassem a tela para a gente poder replicar biografia e literatura é muito bem-vinda o assunto é muito bom tá eu vou fazer um pedido já expresso nosso aqui para também nos indicar isso tá gente fechado obrigado mais ou menos tipo 80% é Pedro e Augusto só ajudei mas a desconfiança que havia no dia do ataque era esse era o problema se eu fosse um ataque meio que a esmo a Damasco podia ser a preliminação das cabeças do regime incluindo o próprio Assad essa que era a maior desconfiança quando atacaram alguns mais ou menos previsíveis como centros de pesquisa ou bunkers então a gente pode afirmar que os Estados Unidos Inglaterra e França mas tentaram foi um ataque fake né é tentaram intervir foi atacando um rosto aqui do lado tentaram intervir no processo do que realmente intervir de forma indireta do que realmente atrapalhar o processo impedir que Damasco ganhasse a guerra que se hoje tem uma potência que pode fazer isso é a Turquia a Turquia pode impedir a vitória total do conflito mas a Turquia gente eu insisto ela joga pelos seus próprios interesses são nefastos são imperialistas o governo Erdogan tem como aliado o MHP que é um partido fascista fascista mesmo a moda antiga tá eles promovem limpeza ética que não é brincadeira Ankara não é brincadeira o que é um ano o que é um ano o que é um ano revide segundo eles o lema deles é depois de 100 anos estamos de volta então é muito perigoso mas é do jogo regional no Oriente Médio infelizmente as potências regionais costumam se portar até pior que as potências ocidentais e as potências externas minha parte é isso obrigado bom gostei de agradecer o convite do professor Bruno o Augusto também por ter aceitado e o que dá pra colocar é que o conflito sírio vai se estender por mais um tempo do ponto de vista militar qualquer resultado político está não digo anos luz mas está bem distante no horizonte porque o Assad está numa situação que ele não quer ceder nada porque ele acha que não precisa ceder os grupos opositores não podem diminuir as suas demandas porque seria um sinal de fraqueza e aí basicamente daria mais motivo para o governo Assad ignorar qualquer processo político e por outro lado tu tem Estados Unidos e até a própria você querendo um fim político para isso enquanto o Irã e a Turquia querem mais ver o círculo pegar fogo porque os interesses desses dois países se concretizariam apenas com uma vitória militar seja do governo sírio seja das facções opositoras obrigado e agradecer também a oportunidade e o convite dos amigos obrigado